Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Suza, sou bibliotecária do César de São José dos Campos e hoje vim trazer uma história pra vocês. Rupi, o Menino das Cavernas, de Timothée Bush. No final da Idade da Pedra, no sul da França, o Menino das Cavernas caçava comida. Provavelmente, ele era o pior caçador da Europa pré-histórica. Rupi, disse o chefe da trilha, você nunca vai trazer comida suficiente para se manter. Você não é caçador, você é um fracasso. Um fracasso total, acrescentaram os caçadores da trilha, caçoando do Menino. Que vergonha, disse Rupi para sua mãe. Será que não existe outra maneira de conseguir comida? Essas coisas levam tempo, ela falou. Você não pode começar logo com um rinoceronte peludo, porque não pratica com pinguins. A praia deve estar cheia deles nessa época do ano. Na praia, não havia nenhum pinguim à vista. Não tem jeito, pensou Rupi. Só um fracasso mesmo. Um fracasso total. Não querendo voltar a encarar os caçadores, ele ficou sentado desenhando pinguins com sua lança. Os desenhos provocaram um efeito inesperado. Pinguins, exclamou Rupi. Ele desenhou um urso enorme, com dentes imensos. O resultado foi muito satisfatório. O chefe da tribo não ficou muito feliz com o urso, mas, para a grande surpresa de Rupi, os caçadores vieram em sua defesa. Espere aí, disseram ao chefe. Esse menino trouxe muito mais comida do que você em toda a sua vida. E ali mesmo, elegeram o Rupi, seu novo chefe. E lhe disseram para trazer toda a comida que pudesse. Mas, isso já não é suficiente? Perguntou Rupi. Não queremos o suficiente, disseram os caçadores. Queremos mais. Então, Rupi deu-lhes mais. Muito mais. Acho que não foi uma boa ideia, Rupi falou consigo mesma. Não está certo o tanto exagero. Rupi tentou convencer os caçadores, mas eles simplesmente o mandaram voltar ao trabalho. Então, um dia, aconteceu um imprevisto. Rupi desenhou pinguins, esperando um mando, mas só apareceu um mando. Onde está o resto? Perguntaram os caçadores. Acho que já pegamos todos, respondeu Rupi. Eu disse que não era uma boa ideia. Bobagem, disseram os caçadores. Mas, era verdade. Rupi desenhou os ursos, mamuntes, até rinocerontes peludos. E nada. Os caçadores já haviam vivido tudo. O que vamos fazer agora? Queixaram seus caçadores. O antigo chefe da tribo se aproximou. Eu não disse que esse menino causaria problemas? Ele falou. Vocês defendem dele para conseguir comida? E o que acontece? Fracasso. Fracasso total. Eu tentei lhes dizer, Rupi protestou. Mas, os caçadores não quiseram o escutar. Liderados pelo chefe da tribo, logo reeleito, carregaram Rupi até o topo de uma montanha, para jogá-lo lá de cima. Não há jeito de agradar essa gente, resmungou Rupi. E pediu mais uma chance. Só mais uma, disse o chefe da tribo. Depois, adeus. Rupi nunca havia desenhado touros selvagens. De agora em diante, disse Rupi, nós vamos plantar a nossa comida. Com a idade da pedra chegando ao fim, e com a ajuda dos touros, a tribo formou a primeira fazenda na prática. E aí E aí E aí